Oi, oi gente! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou de baixa estatura, tenho os cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem, uma jaqueta jeans com as mangas pretas em moletom e uma encharpe no tom magenta. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Deixo aqui para vocês os contatos se quiserem tirar dúvidas, deixar algum comentário. Tem então meu Instagram e e-mail e também o QR Code, onde vocês podem assistir as aulas que já foram transmitidas, para não perder então nenhuma das nossas aulas do pré-enem. Nós vamos hoje então para mais uma aula de matemática, suas tecnologias, seguindo ali então na geometria plana que nós já estamos estudando. E o título então da nossa aula de hoje, quais são os pontos notáveis de um triângulo? Vocês já ouviram falar então em pontos notáveis em um triângulo? É um conteúdo que vocês já tiveram aí durante as aulas na escola ou é um conteúdo novo para vocês? Então hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre os triângulos ainda. Então primeiro eu trouxe para vocês a explicação ali dos pontos notáveis de um triângulo. Então relembrando, o triângulo é uma das figuras mais importantes da geometria. Assim então conhecer seus elementos, seus pontos notáveis é um importante recurso que nos permite caracterizá-lo e encontrar várias relações importantes, tanto para o estudo do triângulo quanto para o estudo de outras figuras. Aqui nós vamos trabalhar então, ainda dando continuidade nos triângulos, onde nós encontramos também essas figuras no nosso cotidiano. Os triângulos eles são muito utilizados, seja em monumentos, até as pirâmides do Egito, que são pirâmides que possuem faces triangulares, como também em construção, pontes, por ser ali um formato geométrico, embora seja simples, mas ele seja considerado ali como uma fonte de rigidez ou força. E hoje nós vamos estudar os pontos notáveis de um triângulo. Aqui eu trago para vocês então as sevianas, o que são sevianas, né? Seviana é qualquer segmento que parte de um vértice, de um triângulo e corta o lado oposto a esse vértice. Aqui vamos estudar as sevianas notáveis, que são as principais sevianas estudadas no triângulo. São elas então a bissetriz, a mediana e a altura. Estas sevianas então nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos dar início então pela mediana. A mediana é a seviana que liga o vértice de onde ela parte ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Quando nós traçamos as três medianas de um triângulo, nós temos um ponto de encontro que é chamado então de baricentro. Aqui eu tenho a imagem então para vocês, um triângulo qualquer. Então seviana ela é caracterizada por um segmento de reta que parte de um vértice e corta então o lado oposto a esse vértice. No caso da mediana então, o segmento que parte de um vértice e corta exatamente no ponto médio do lado oposto. Assim, se traçarmos então as três medianas, a partir dos três vértices de um triângulo, o ponto onde elas se encontram recebe o nome de baricentro. A outra seviana então, que é considerada um ponto notável, é a bissetriz. Ela é a seviana que parte de um vértice do triângulo e divide ao meio o ângulo referente a esse vértice. O incentro então, ele é o ponto de encontro das três bissetrizes do triângulo. E o incentro também é o centro da circunferência inscrita nesse triângulo. Aqui nós temos a imagem, então temos um triângulo. Temos uma circunferência inscrita. Sempre que vocês ouvirem a palavra inscrita, significa uma forma dentro de outra. Aqui então, a seviana, que parte então de um vértice, cortando o ângulo referente a esse vértice ao meio, ela recebe o nome então de bissetriz. Corta o vértice exatamente ao meio, formando dois ângulos de mesma medida. Ao traçarmos as três bissetrizes de um triângulo, nós temos esse ponto de encontro, que recebe o nome de incentro. Se nós visualizarmos também a circunferência inscrita, o incentro é exatamente o centro da circunferência. E nós temos, então, mais uma seviana que é a altura. Ela é a seviana que parte de um vértice e forma 90 graus, então, com o lado oposto a esse vértice. Ou seja, ela pode ser chamada de perpendicular, porque forma então 90 graus. O ortocentro, então, é exatamente um ponto de encontro das três alturas do triângulo. Aqui trouxe a imagem para vocês. Temos, então, o nosso triângulo. A partir de cada vértice, nós traçamos a altura. A altura, então, ela parte do vértice e ela forma 90 graus com o lado oposto. Então, forma o ângulo de 90 graus. Agora, se traçarmos, então, as três alturas, o ponto em que elas se encontram é chamado de ortocentro. Sei que são vários nomes, vocês não precisam se preocupar em decorar esses nomes, mas sim em compreender, entender o significado deles. Qual é a altura, qual é a mediana, qual é a bissetriz. Porque, muitas vezes, o exercício faz referência a esses nomes já para auxiliar no entendimento da questão. Bom, essas foram as três sevianas, então. Mas existe também mais um ponto notável, porém, que ele não é composto pela intersecção das sevianas. Então, ele não pode ser chamado de seviana. Esse ponto de intersecção das mediatrizes, que nós vamos ver, então. Mas, o que são mediatrizes, né? Mediatriz, então, ele é um segmento perpendicular a um lado do triângulo, que passa exatamente pelo seu ponto médio. Então, perpendicular, trazendo essa noção de 90 graus e passando pelo ponto médio do lado do triângulo. Novamente, ao traçarmos as três mediatrizes, nós temos um ponto de encontro chamado circuncentro. E ele também pode ser entendido como o centro de uma circunferência circunscrita em um triângulo. Circunscrita, quando vocês ouvirem ou lerem esta palavrinha, circunscrita significa que a figura está fora da outra. Então, aqui, a circunferência está circunscrita ao triângulo, ou ainda, o triângulo está inscrito, está dentro da circunferência. Aqui, notem que a mediatriz, ela não é chamada de seviana, porque ela não parte do vértice cortando o lado oposto. Ela é apenas um segmento de reta, que passa exatamente pelo ponto médio de um triângulo, formando 90 graus. Ao traçarmos as três mediatrizes, nós temos o ponto de encontro, chamado, então, circuncentro. Estes seriam, então, os pontos notáveis de um triângulo. Aqui eu trouxe para vocês, então, esse resuminho completo, com as sevianas, que nós vimos, e também a mediatriz. Então, todos os pontos notáveis. E aqui eu trouxe um outro resumo, tratando, então, sobre os triângulos. Então, nós temos a classificação, de acordo com ângulos e lados, que nós já vimos. Aqui, lei angular, a soma dos ângulos internos sempre resulta 180 graus. E também temos as sevianas, a mediatriz e os pontos de encontro. Estes pontos de encontro nós utilizamos, na prática, para construir, então, um monumento com forma de pirâmide, onde nós precisamos saber exatamente a altura em relação aos lados. Seja para formar, então, por exemplo, uma pirâmide com esferas, com bolinhas, ou naqueles problemas de matemática, né? Ah, eu vou montar uma pirâmide utilizando laranjas. Mas aqui, então, a gente usa também o que nós chamamos de pontos notáveis. Saber ali o ponto médio, para que a nossa pirâmide, então, não se desmonte, né? Então, nós utilizamos os pontos médios através dessas construções. Nós vamos falar agora, então, sobre a base média de um triângulo. E aqui é importante ressaltar o exercício que nós trabalhamos na aula anterior. Nós vimos uma questão sobre um triângulo que foi feito uma dobradura, né? Um vértice ficou lá sobre o lado oposto. Essa noção, ela entra aqui na base média. Então, nós vamos simplificar um pouco as etapas do cálculo, conhecendo a propriedade da base média do triângulo. Então, dado um triângulo ABC qualquer, nós temos aqui a figura, triângulo ABC. Denominamos de base média o segmento que une os pontos médios de dois lados do triângulo e é paralelo ao terceiro lado. Então, se nós pegarmos o nosso triângulo ABC, a partir de dois lados, então, aqui foi feito sobre o lado AB, o ponto médio, chamado D, e sobre o lado AC, o ponto médio, chamado de E. Se nós traçarmos, então, estes pontos médios e, a partir de um segmento de reta, unirmos estes pontos médios, de forma que este segmento seja paralelo ao terceiro lado do triângulo, nós temos o que chamamos de base média. Então, aqui, o ponto médio, ele separa o lado dos triângulos em segmentos proporcionais e temos ainda que ele é paralelo à base, ao terceiro lado do triângulo. Vale ressaltar, então, que todo triângulo possui três bases médias, cada uma paralela a um dos lados. A base média de um triângulo é igual à metade da medida do lado paralelo. Ou seja, no nosso triângulo, a base média formada, que seria o segmento DE, é exatamente metade da nossa base maior, que seria, aqui, então, BC. Então, o segmento formado é metade da base, ou ainda, a base é o dobro ali da nossa base média. Bom, qual é a melhor forma, então, de compreendermos estas questões? Através da prática, em exercícios. Então, aqui nós temos uma questão do Enem 2022. Aqui eu quero até abrir um parênteses com vocês e comentar-lhes sobre o Enem 2022. Ele trata-se da reaplicação da prova do Enem 2021. Então, aqueles inscritos que não puderam realizar a prova, apresentar uma justificativa que foi aceita, eles recebem a oportunidade de realizar a reaplicação da prova, que é feita ali logo em seguida da prova do Enem. Ela é composta do mesmo número de questões, mas as questões, então, são diferentes. E aqui eu trago, então, para vocês essa questão do Enem 2022, que seria a reaplicação, então. A questão diz o seguinte. Uma indústria recortou uma placa de metal no formato triangular ABC, conforme a figura 1. Então, aqui na figura 1, nós temos o triângulo ABC. Os lados, então, dessa figura seriam de 18, 14 e 12 centímetros. Posteriormente, a peça triangular ABC foi dobrada, de tal maneira que o vértice B ficou sobre o segmento AC. Então, o vértice B seria o vértice lá de cima, e após a dobradura, ele ficou, então, sobre o segmento AC, a nossa base. O segmento DE, então, após essa dobradura, foram marcados dois outros pontos, chamados de D e E. E o segmento DE, então, ficou paralelo à nossa base AC. Então, nós temos aqui a nossa figura 2. Sabe-se que na figura 1, o ângulo C é menor que o ângulo A, e este é menor que o ângulo B. E que os cortes e as dobraduras foram executados corretamente, então, pela máquina. Nessas condições, qual é o valor da soma dos comprimentos em centímetro dos segmentos DB, segmento BE e segmento EC? Então, nós temos as nossas alternativas, letra A, 19, letra B, 20, letra C, 21, letra D, 23, e letra E, 24. Então, aqui eu destaquei as informações que nós vamos utilizar. Peguei a nossa figura 1, o triângulo ABC. Nós sabemos, então, ali, a medida dos lados, mas nós não sabemos qual lado corresponde a qual medida. Mas sabemos a relação entre os ângulos. O ângulo com o vértice em C é menor do que o ângulo com o vértice no ponto A e é menor do que o ângulo com o vértice no ponto B. A partir dessa relação e dos conhecimentos que nós obtivemos na aula passada, nós sabemos que o menor ângulo fica oposto ao menor lado, ou ainda, o maior ângulo fica oposto ao maior lado. Portanto, aqui nós temos a relação entre os segmentos também. Menor ângulo, oposto ao menor lado e assim por diante. Então, sabemos que se o vértice C é o menor ângulo, ele fica oposto ao menor lado, que seria o AB. O ângulo A seria ali o ângulo intermediário, aqui entre as nossas medidas, fica, então, oposto ao lado intermediário e o ângulo B oposto ao maior lado. Então, assim, nós podemos identificar as medidas. O menor lado seria de 12 cm, o outro, então, seria de 14 cm e o maior de 18 cm. Então, a nossa figura já fica ali de uma forma um pouco mais completa, sabendo as unidades de medida de cada lado. Então, aqui agora, eu resgatei a nossa figura 2, porque foi feita, então, essa dobradura. O vértice lá de cima, então, ele ficou aqui sobre a base e o segmento formado ali pelos pontos médios é paralelo à base do nosso triângulo. Isso aqui caracteriza, então, exatamente na base média. Marcamos ali os pontos médios de dois lados, traçamos um segmento de reta paralelo à base, formando o que nós chamamos de base média. Então, aqui agora nós vamos utilizar as duas figuras. Observem que eu juntei a figura 1 com a figura 2, ou seja, eu só completei aqui com o triângulo que foi, na verdade, feita a dobradura. Então, nós teríamos essa figura. Nós sabemos, então, a medida de todos os lados e como sabemos que foi marcado pontos médios sobre dois lados, o ponto D seria exatamente o ponto médio do segmento AB. Então, se todo o segmento mede 12 centímetros, cada uma das partes ficou medindo, então, 6 centímetros. No outro lado, mesma coisa. Então, no lado BC, que possuía 14 centímetros, foi dividido ao meio. Então, cada um dos segmentos ficou com 7 centímetros. Nós queremos, então, para resolver a questão, o segmento DB, que seria este aqui da figura, que vai do ponto D até o ponto B, o segmento BE e também o segmento EC. Nós sabemos, então, as medidas. O segmento D, B, ele mede 6 centímetros. E se nós somarmos o segmento que vai de B até E e de E até C, nós temos todo o comprimento do lado do triângulo, que mede 14 centímetros. Então, somamos as suas medidas. Temos, então, 20 centímetros. Lá nas nossas alternativas, então, a resposta correta de 20 centímetros seria a letra B. Então, aqui trabalhamos justamente com a base média. E se vocês fizerem a relação com o último exercício da aula passada, vocês vão observar que segue também essa relação de base média e podem, algumas vezes, simplificar um pouco o desenvolvimento. Aqui eu trouxe mais uma questão para nós praticarmos, essa aqui do Enem de 2013. E diz o seguinte, o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes estão descritos pelos segmentos AC e BD. Então, o segmento AC mede 4 metros, o segmento BD mede, então, 6 metros. A haste representada pelo segmento EF, essa terceira haste aqui posicionada, elas são todas, então, perpendiculares ao solo, que é indicado, então, pelo segmento de reta AB. Aqui, então, o segmento AB ficaria sobre o solo e as hastes formam 90 graus com o solo. Os segmentos AD e BC, que seriam, então, aqui, eles formam ali os cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF, daquela terceira haste que nós tínhamos? Então, letra A de 1 metro, letra B 2 metros, letra C 2,4 metros, letra D 3 metros e letra E 2 raiz de 6 metros. Então, vamos determinar o comprimento dessa terceira haste, então. Aqui eu resgatei nossa figura, porque nós vamos trabalhar, então, em volta desta figura. Aqui, então, a medida que nós queremos descobrir, que seria do segmento EF, eu identifiquei ele por X, né? Vamos determinar o valor de X. Aqui o segmento, então, que fica entre A e F, eu chamei de A. E todo o comprimento, então, do segmento AB, eu identifiquei ele por C, para facilitar só na escrita do nosso desenvolvimento. Aqui eu montei uma proporção, tá? Essa proporção, ela foi analisada da seguinte forma. Se nós observarmos aqui, essa nossa haste de 4 metros e o solo, nós sabemos que é perpendicular. E aqui o cabo de aço, que liga o ponto C a ponto B, ele forma, então, aqui um triângulo retângulo. Porém, se eu analisar em relação à haste EF, eu tenho, também, um triângulo retângulo, tá? Assim como se eu fizer a comparação com aquela haste maior de 6 metros. Nós formamos sempre triângulos retângulos. Aqui, então, para montar a primeira proporção, eu utilizei, então, que o segmento A, que seria a base, é proporcional ao segmento X, que seria a altura daquele triângulo menor. Assim como a base deste triângulo maior aqui, tá? Então, a base C é proporcional à altura de 6 metros. Então, temos aqui uma proporção, tá? Aqui, então, agora, eu chamei este outro segmento, que não tinha recebido um nomezinho, eu chamei ele de B, tá? E nós vamos montar a mesma proporção. Então, a base do triângulo menor, em relação à altura deste, é proporcional à base do triângulo maior, relacionado, também, com a altura. Temos a nossa segunda proporção. E aqui, nós podemos identificar, ainda, que, se nós somarmos o segmento A e o segmento B, nós temos toda a extensão que nós chamamos de C. Essas três relações, agora, nós vamos trabalhar a partir delas, tá? São relações que nós formamos, então. Aqui, eu puxei as nossas três relações e, para dar início, nós vamos somar as nossas duas proporções que nós identificamos, tá? Quando nós somamos proporções, nós somamos primeiro membro da igualdade com o primeiro membro, segundo membro da igualdade com o outro segundo membro, tá? Então, aqui, nós teríamos a nossa primeira relação e aqui, a segunda. Observem que, no primeiro membro da igualdade, nós temos duas frações com o denominador X. Então, nós podemos representar a partir de uma fração apenas, tá? Nosso denominador permanece X e somamos os numeradores. No outro lado da igualdade, resolvemos, então, o mínimo múltiplo comum para chegar no denominador comum. Denominadores, então, 4 e 6, ficamos com o denominador comum, que seria o 12. Então, todo aquele processo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Nas duas frações. chegamos em 2C mais 3C. Para simplificar, nós sabemos que A mais B representa a terceira relação, então, tem exatamente o comprimento C. Substituímos aqui, então. Agora, neste outro lado da igualdade, nós tínhamos 2C mais 3C. Nós podemos representar em apenas um termo, somando os coeficientes, né? Então, 5C. Aqui, a nossa proporção, nós utilizamos a propriedade multiplicando, então, as diagonais. 5C vezes X é igual a 12 vezes C, tá? Aqui, observem, ó, a ordem não vai alterar o resultado. Então, se nós tínhamos C vezes X, eu posso escrever como X vezes C. Por que que eu fiz isso? Porque agora, nos dois membros da igualdade, eu tenho a multiplicação pelo fator C. E eu posso, então, simplificar os dois membros da igualdade por C. Então, temos 5X igual a 12. Como nós buscamos determinar o valor de X, ele pode ser representado, então, por 12 quintos, ou 12, dividido por 5. Então, o nosso X vale 2,4. E observem que a nossa medida de X é exatamente o comprimento da haste EF. Então, 2,4 metros seria a nossa alternativa letra C. Na próxima aula, então, nós vamos estudar o triângulo retângulo, vamos dar início aos estudos do triângulo retângulo. Conto com vocês, então. Até a próxima. Partiu passar! Transcrição e Legendas Pedro Negri